Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? E aí galera! Hoje eu vou resumir pra vocês aqui esse livro, ó, do Patrick Lencioni. Patrick Lencioni, italiano, ó. Ele é um best-seller americano aí, né? O membro de time ideal, vamos traduzir assim, né? Ideal Team Player. É assim que ele descreve aqui. Tá? Então, o que que esse livro fala, né? Esse livro é o seguinte, ele fala isso aqui pra gente, ó. Ele fala basicamente que esse membro de time ideal, ele tem essas três características aqui, ó. Eita, nóis, hein? Ai, caramba, cadê o negócio? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele tem que ser... Esse membro de time ideal, ele tem que ser... Humble, né? Quer dizer o quê? Humilde. O cara tem que ser humilde. Não pode ser aquele cara que fica falando que tudo foi ele que fez, tá ligado? Que às vezes na equipe a gente tem isso daí, né? Às vezes acontece do cara... Ou às vezes a gente mesmo é esse cara, né? Será que você é esse cara? Eu acho que eu não sou, não. Eu sou meio jogador de futebol, saca? Fala assim que é o grupo, a equipe, o povo fechou, né? A gente sempre tenta dar o crédito pra equipe porque ninguém faz nada sozinho, né? E até porque é desconfortável você bater no peito e falar Ah, eu fiz, eu não sei o quê. A menos que seja você mesmo que tenha feito, por exemplo, meus canais do YouTube. Essas coisas foi eu que fiz, eu com a minha mulher aqui. Mas mesmo nos vídeos eu sempre falo assim, né? Ah, obrigado por assistir os nossos vídeos, não sei o quê, né? Você vê que é um negócio que é meio que automático da comunicação. Ou seja, às vezes mesmo uma coisa que a gente fez em grupo sozinho, a gente sempre usa o agente aí pra poder se comunicar melhor, né? Então, essa é a primeira característica. Ele tá falando de ser humble, de você ser humilde. Não é aquele cara assim inseguro, tá ligado? É humildade no sentido de você saber do seu potencial e também saber das suas fraquezas. O que você pode, o que você não pode fazer. O que você é bom em fazer, o que você não é, né? Então, essa é a primeira característica que o cara tem que ter aí pra ser o membro de time ideal, tá certo? Ele tem que ser humilde, né? Agora, a segunda característica, ele tem que ser faminto, hungry, né? Tá bem aqui no topo da direita aqui, ó. Esse cara tem que ser faminto. Aquele cara, isso aqui é uma coisa que eu não acho que depende, né? Depende da situação, é claro. Às vezes na sua vida pessoal você é faminto, Às vezes o trabalho você, dependendo da época, você tá mais faminto, ou até você tá mais cansado. Depende, depende. Mas assim, ele diz que esse membro de time ideal aí, ele tem que ser humilde e faminto. Ou seja, aquele cara que quer dar o máximo ali, entregar o trabalho com qualidade, né? Não é só uma questão de ambição, mas uma questão de ter a fome mesmo, de fazer o serviço, fazer ele bem feito e entregar do melhor forma possível, né? E a última é que o cara tem que ser inteligente. Eu acho que essa daqui é a maior pegadinha que a gente tem. Porque quando ele fala de inteligência, ele não tá falando assim de você ser o gênio, o CDF, o cara que tem um QI alto, né? O cara que tem uma cabeça boa pra fazer raciocínios e tal. Ele tá falando de inteligência emocional, né? Então é muito mais no sentido do cara medir as palavras dele, saber se comunicar de maneira polida, né? Se preocupar com aquilo que o seu interlocutor está sentindo, né? Mediante aquilo que você falou. Tanto assim no sentido de... É aquela história, né, moleque? Quem nunca falou assim? O que eu falo é minha responsabilidade. Mas o que você entende é a sua responsabilidade, né? Ou então o clássico, a malícia tá na cabeça de quem escuta, não de quem fala. Agora, quando você tem inteligência emocional no sentido que o nosso cara aqui fala no livro, ele quer dizer o quê? Que você tem essa preocupação não só com o que você vai falar, mas com como a pessoa vai entender aquilo que você falou, né? Porque isso daí é uma coisa que é importante. Você ter essa empatia, né? Isso é empatia no final das contas. Você ter empatia pelo que as outras pessoas vão sentir. Até pra você conseguir se comunicar de maneira efetiva, né? Porque você sabe que às vezes se você pede uma coisa pro cara com falta de educação, o cara vai fazer com má vontade, não vai querer fazer. Agora, se você já é educado, você sabe pedir e tal, você vem e conversa de boa, o cara vai entender o que você quer e ainda vai ficar motivado e vai te ajudar, né? Então ele fala que o membro de time ideal, ele tem que ter essas três características. E um detalhe muito importante que assim, dependendo da combinação de características que você tiver, o cara pode ser melhor ou pior, né? No caso do cara do livro aí, ele fala assim que a... Ele tem, por exemplo, você pode ser humilde e faminto, mas você pode não ser muito... não ter muita inteligência emocional. Então esse é um caso menos pior, né? Porque, porra, o cara, ele vai... O que acontece? Ele vai fazer o trabalho dele bem feito e tal, vai ter humildade pra aprender, pra reconhecer o trabalho dos outros, mas às vezes ele vai falar uma coisinha meio atravessada ali, vai desagradar um, desagradar o outro, né? Ele não tem ainda essa inteligência emocional aí, inteligência social, né? Ele pode chamar de várias formas. Mas nesse caso ele fala que, porra, beleza, se não dá pra ter os três, o menos pior é que você seja humilde e faminto, né? Porque aí você vai trabalhar direitinho, de vez em quando você vai falar uma bobagem pra um ou pra outro na equipe ali, mas como você é humilde, você vai saber pedir desculpa e tal, não vai ficar aquele mal-estar, né? Esse é o primeiro caso. Agora, o segundo caso que ele fala, que é, assim, o ideal é ter os três, né? Se não puder ter os três, que você seja humilde e faminto, né? Agora, se você não for humilde e faminto e não tiver os três, que você seja humilde e inteligente, né? Nesse caso, você vai ser aquele cara que, ele quer falando aqui daquele cara que é o... Aquele cara que é adorado pela equipe, todo mundo gosta, mas que... O cara, terminando o trabalho dele, vai embora, não ajuda os outros, né? Faz só o mínimo necessário que tem que fazer e vai embora, entendeu? Então ele fala que esse cara aí, ele, assim, ele é o... Quase o pior tipo, né? Mas ainda dá pra você recuperar ele, porque ele, por ele ter inteligência emocional, ele não vai prejudicar o time, né? Não é aquele cara que vai sair ferrando com o time, fudendo todo mundo. Não, muito pelo contrário, é só um cara que ele é meio preguiçoso mesmo, ele não trabalha muito e tal, mas é um cara agradável, é um cara que ainda, visão do autor do livro, é ok, né? Esse cara tá no seu time. E dá pra você melhorar, dá pra você ir aos poucos, embora seja um pouco difícil, né? O cara desenvolver essa fome, essa ambição, mas dá pra desenvolver, né? Isso é o que o autor fala. Mas é melhor que se ele pudesse ser faminto e entre as capacidades aqui, se faltar a inteligência emocional, a inteligência social, ainda é menos pior do que se faltar a fome pelo trabalho, aquela... O cara ser esforçado, trabalhador, né? Isso é o que o cara fala aí. Agora, o último caso que ele fala aqui, mano, nesse caso aqui, já era, vai dar ruim, vai dar merda no time, é o cara que é faminto e tem inteligência emocional, mas ele não é humilde, saca? Ele toma créditos para si de todas as tarefas, só que como ele tem inteligência emocional, ele é aquele cara que é capaz dele conseguir subir muito na carreira, assim, muito rápido, e assim, é aquele cara que sobe pisando nos outros, né? Pra falar bem o cara aqui do Brasil, a gente pode dizer assim, né? Porque ele não é humilde, então ele tá mais preocupado com o desenvolvimento dele. Isso daí não é problema ele ser ambicioso. Mas o problema é que ele usa essas características dele pra poder se auto-promover. Então, às vezes, ele não tá tão preocupado com o negócio, com as coisas, não. Ele tá preocupado com o lado dele e só com o lado dele, né? Ele não tem essa empatia, essa humildade pra poder agregar tanto assim no grupo. E aí, aquele cara que, às vezes, o cara é promovido e a equipe chora, a equipe fica puta, fala, pô, eu não quero que esse cara seja meu chefe, tá ligado? Esse é o pior caso, né? Então, basicamente é isso aí, um resumo bem resumido do livro, desse livro aí, que eu acabei de ler aqui. E, pô, lê aí também, mano. É bom, velho. É bom, não é caro. O Membro de Time Ideal, né? Como Reconhecer e Cultivar as Três Virtudes Essenciais. Uma Fábula da Liderança. Porque esse livro, ele é escrito na forma de uma historinha e tal, é legal. Do Patrick Leicione, né? Ele foi best-seller americano, né? Como o americano tem uma cultura diferente do brasileiro, muito ligado ao trabalho, workaholic, visto em trabalho, né? Então, se ele é um best-seller americano, quer dizer que o negócio é bom, velho. Se eu sou best-seller brasileiro, aí seria o Paulo Coelho, alguma coisa assim, não seria bom. Mas vamos lá. Agora tem o testezinho. Eu convido todo mundo a fazer comigo esse teste aqui. Pega um papel e a caneta e vamos fazer aí, mano. Eu vou fazer aqui, ó. Esse teste é pra nosso autoconhecimento, pra gente descobrir quem a gente é. Eu até acho que eu já sei mais ou menos quem eu sou aqui nesse meio aí, desses cenários que eu descrevi. Mas é sempre bom a gente fazer o teste, né? Então, como é que é esse teste? Primeiro a gente vai ver as características da nossa humildade, né? Fala assim, meus colegas de trabalho, o que eles diriam sobre mim, né? Então, aqui, ó. Dá três se for sempre, né? Dois se for algumas vezes e um se for raramente. Então, assim, eu cumprimento, parabenizo eles sem hesitação, né? Tipo, quando o cara faz o trabalho bem feito, eu diria que pra essa aqui eu colocaria um três, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um bloquinho de notas, alguma coisa aqui pra poder fazer esse negócio. Senão, eu não vou dar conta de fazer. Vamos ver aqui, ó. Esse negócio aqui, peraí, pô, tá aqui. É, é... Ué, cadê o bagulho? Sumiu. Sumiu a telinha que eu tava ali. Que coisa, né? Que coisa esquisita. Ah, apareceu. Sumiu, mas apareceu. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou copiar daqui pra eu poder fazer lá e somar a minha... Deixa eu ver. Ah, já sei. Eu vou fazer aqui pela calculadora. Então, pra esse primeiro, pra mim, é três, né? Lembrando, isso aqui é o quê? Eu cumprimento meus colegas, eu os admiro, eu digo que eles fizeram um trabalho bem feito sem hesitar, eu reconheço o que eles fazem, né? Então, pra mim, eu dei um três nisso aqui. Segundo, eu admito meus erros com facilidade, né? Tipo assim, eu não sou aquele cara orgulhoso que quer falar, não, não, eu não fiz isso, não estou errado, era você. Então, um, dois ou três pra isso. Pra isso, eu também dou três, porque eu também sou bem tranquilo quanto a isso, não tenho problema em pedir desculpa. Nenhum, nenhum problema. Eu estou desejando pegar... O quê? Eu estou desejando pegar um trabalho de baixo nível para o bem do time. Quer dizer, eu estou disposto a fazer o trabalho sujo pelo time, se isso for necessário? Não é. Eu estou, tá ligado? Acho que... Beleza, mano, acho que... Vou dar um dois pra esse aqui, vai. Não é aquela coisa, assim, mas beleza, dá pra fazer. Não ficaria tão feliz com isso, mas beleza, não estou desejando fazer isso, né? É... Eu... compartilho o crédito pelos... 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 Pelas... Accomplishments, seria tipo... Pelas conquistas do time? Sim. Eu vou me dar um três. Que nota você dá aí? A cinco. Eu reconheço... Ah, as minhas fraquezas, né? Eu... Eu... Vamos dizer assim, quanto eu estou de boa em reconhecer as minhas fraquezas, né? Eu estou de boa, velho. Pô, mais um três aqui. Eu ofereço e aceito desculpas de boa também, assim, graciosamente, o cara pediu desculpa. Eu fico de boa, eu guardo rancor? Eu fico de boa, mano, 17. Então, pra humildade, eu fiz 17 pontos. Vou anotar isso aqui em... Aqui, vai, vou anotar. Humildade... Aí você anota aí também a soma, né? Que é a soma dos seus pontos pra essas cinco questões aqui. Eu fiz 17. Então, peraí. Lembrando, né, mano? Responde aí, né, velho? Responde com sinceridade. É um negócio pra você mesmo, pra você se auto... se auto evoluir, né? Eu fiz o score 17 pra humildade. Agora, vamos aqui para a fome, a ganância, a vontade de fazer, né, mano? Agora aqui, o bicho pega pra mim, velho. Quem vê meus vídeos aqui, já tá ligado que é bem nas coxas o bagulho, eu não gosto muitinho. Vamos lá. Número 7. Eu faço mais do que o que é requerido para o meu trabalho? Não, eu faço o que precisa e beleza. Eu tenho paixão para a missão do time? Depende do time, né, mano? Depende do time. Vou colocar nesse aqui, eu vou colocar um 2, porque depende. Depende do que o time tá fazendo. então, por exemplo, eu tenho paixão pela missão de falar mal do Estado, por exemplo. Tenho paixão por isso, falar que imposto é roubo, pregar contra o Estado, falar que você tem uma democracia, uma democracia, uma falha. Mas, às vezes, dependendo do time que você tá e no trabalho acontece isso mesmo, não é tão ligado assim com a sua paixão pessoal, né? Então, eu vou colocar um 2, porque depende. Eu tenho um senso de responsabilidade pessoal pelo sucesso do time? Sim, isso com certeza. Eu tava com 3 mais 3, né? 3, beleza. Então, isso aqui também deu 3, né? Isso aqui foi 1, 2, isso aqui foi 3. E você, qual que foi aí? Qual que é o seu senso de responsabilidade pessoal pelo sucesso do time? Responda aí. 1, mas é pouquinho, 2, bastante e 3, é... 3 é tipo, muito, o tempo todo. Então, tá. É... Bom, beleza. O meu, por enquanto, deu 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 9, né? Estou com... Aliás, 6, estou com 6 aqui. Deixa eu zerar minha calculadora que aí ela já fica zeradinha, bonitinha, beleza? Zero. E, caralho, a gente aqui zerar. Então, lembrando, eu fiz pra primeiro, eu fiz um, pra segunda eu fiz 2 e pra terceira eu fiz 3, o que me dá um score de 6 até agora, certo? Agora o próximo. Eu desejo contribuir é... e pensar sobre o trabalho fora das horas de trabalho? 1, porque não, né, velho? Não. Tá ligado? Então, 6 mais 1, quanto é que deu? Deu 7. E você? Você... você fica pensando no trabalho depois que você sai do trabalho e tal? na hora que você não tá ganhando pra isso, você fica preocupado. Às vezes acontece, né, a gente dorme, a gente sonha com alguma coisa relacionada ao trabalho, mas enfim. Fora do horário de trabalho, normalmente não. É... eu desejo, né, vamos dizer assim, eu tenho esse desejo de pegar tarefas tediosas ou desafiadoras sempre que necessário. Pra esse aqui eu vou colocar um 2, por quê? Pra mim, no meu caso, é... depende. Se for uma tarefa desafiadora, sim. Agora, se for tediosa, eu... a gente pode pegar, né, mano? Se não tiver jeito, a gente pega, mas... Então é mais ou menos. Eu procuro por oportunidades para contribuir fora da minha área de responsabilidade. Ah, essa sim, hein, mano? Essa daqui eu vou dar um 3. E você? Você procura contribuir fora da sua área de responsabilidade? Eu até faço isso porque às vezes é legal você fazer uma coisa diferente, né? Então, eu procuro, sim. Total desses pontos aqui de fome, eu fiz 12 pontos. Eu achei que... eu ia fazer menos, porque eu acho que essa daqui, das características aqui do livro, é a que eu tenho menos, mano. Eu sou meio preguiçosão mesmo, tá ligado? Pode ver aí que os vídeos é tudo editado nas coxas. Mas, enfim. Agora o último. O último é a inteligência emocional. Vamos responder essa daqui? Então, vamos lá. Geralmente eu entendo o que os outros estão sentindo durante reuniões e conversas. Sim, com certeza. Sempre tento me pôr no lugar do outro. se chama empatia, né? Agora a outra aqui. Eu mostro empatia para os outros do time? Tipo, eu entendo. Às vezes, quando o cara... O filho dele passou mal de madrugada e não pôde chegar cedo. Sim, com certeza, velho. Eu demonstro interesse na vida dos meus colegas de trabalho? Mano, não. Tá ligado? Não tá um pra essa daqui. Eu não sou revista de fofoca pra ficar interessado na vida dos outros. Mas sim. Se a gente for olhar pelo ponto de vista de... Ah, não. Sei lá. Isso aqui não. Eu sou um ouvinte atento? Sim. Isso aqui com certeza. Cai em muita friendzone por causa disso. Então, essa aqui é uma habilidade que eu tenho em você. Você é um bom ouvinte. Até minha mulher sempre me elogia por isso. Ah, você é um bom ouvinte e tal. E no trabalho também. Agora a próxima. Eu estou... É assim, eu fico de aviso, né? Eu me preocupo com como as minhas palavras e ações impactam os outros no time. Com certeza, cara. Até a dificuldade que eu tenho, às vezes, em me comunicar em inglês, é isso. Porque às vezes você fica tentando achar a palavra e conforme você tá falando, o seu tom de voz soa meio frio, né? E isso aqui na comunicação é ruim, então. Mas normalmente eu me preocupo com isso. Então, beleza. Agora essa última aqui, ó. Eu ajusto o meu comportamento e estilo para... Para se adequar à natureza de uma conversa ou um relacionamento. Isso aqui com certeza, velho. Eu tô na roda de mano, eu falo tudo às gírias, tá ligado? E quando eu estou acompanhado de pessoas de alto nível intelectual, eu falo de maneira mais polida. Até quando eu viajo pra fora de São Paulo, eu pego o sotaque das pessoas. Então, isso aqui com certeza, cara. Então, inteligência emocional... Inteligência social, né? Que ele chama. Inteligência social, 16 pontos. Então, porra, eu acho que eu tô até bem nisso aqui, né, mano? Vê aí quanto é que deu o seu. Você somou, né? Lembrando, pra cada tópico, você vai somar aqui quantos pontos você fez das questões. E aí você atribui o total de cada nota. Agora nós vamos ver o resultado desse teste, hein? Que nem eu sei, porque eu tô fazendo aqui ao vivo enquanto eu gravo o vídeo. Scoring, né? Lembre-se que o propósito dessa ferramenta é ajudar você a explorar e testar quanto você abraça, né? Você personifica as três virtudes de um membro de time ideal, tá certo? Os padrões para ideal são altos. Então, um time de... Um jogador de time, né? Um membro de time ideal vai ter alguns desses statements, né? Alguma dessas questões respondidas com nada abaixo de três, né? Foda, hein? Ó, uma pontuação de 18 ou 17, em qualquer virtude, é uma indicação de que aquela virtude é um ponto forte em potencial. Então, em teoria do meu caso aqui, eu só cheguei em um desse, tá ligado? Que é 17 ou 18, mano. Pensa só. 17 ou 18. Então, eu, dessas três questões aqui, o que eu sou mais forte é na humildade mesmo. Os outros ficaram meia boca, né? Que bom, beleza. Tá bom, né? Que bom a gente ser humilde mesmo. Agora, ó, de 16 a 14, em qualquer virtude, é uma indicação de que você pode trabalhar um pouquinho aquela virtude pra se tornar um membro de time ideal, né? Então, quer dizer, porra, é foda mesmo isso aqui, hein? Veja só que essa aqui, na verdade, cadê o bagulho? Sumiu, mano. Tá aqui, ó. Você veja que essa daqui, faminto, realmente eu fiquei muito ruim. E essa aqui eu fiquei mais ou menos, né? Então, quer dizer... Vamos continuar lendo aqui o que ele fala. Ele fala o seguinte. Agora, total score de 13 ou menos, em qualquer uma, é uma indicação de que você precisa melhorar aquela área pra se tornar um membro de time ideal. Ou seja, no meu caso aqui, é aquilo que eu falei. Eu sou meio preguiçosão mesmo. Então, aqui, ó. Ficou um pouquinho abaixo, tá ligado? Você vê que eu fiquei no corte de tudo, né, velho? Fiquei ali no corte. Tipo, não só aquele preguiçosão, mas... Sou um pouquinho preguiçoso. Então, finalmente, mantenha na sua cabeça que, enquanto essa ferramenta... Ih, caralho, deu merda. Enquanto essa ferramenta aqui, ela é quantitativa, né? Ou seja, ela dá números. O valor real é achado de maneira qualitativa, de maneira desenvolvimentista, né? E você tem que conversar com os outros e tal. Pra poder ver, tá ligado? O que cada um tem. Porque você pode também pegar esse questionário e dar pra outras pessoas te avaliarem. Por exemplo, os seus colegas de trabalho. Pra ver como eles te avaliam, né? Porque uma coisa é a visão que a gente tem da gente. Outra coisa é a visão que os outros têm. Então, não se foque nos números, mas nos conceitos, né? De cada pergunta que você foi mal. Então, beleza. Vou fazer essa lição de casa aí. E vou tentar me tornar um membro de time ideal. E você, também vai tentar? Conta aí nos comentários, mano. Qual foi sua nota? Qual que é seu ponto forte, seu ponto fraco? Eu já desconfiava, mano. Eu já desconfiava que eu era meio preguiçosão mesmo. Humilde. Humilde eu tô ficando menos. É porque eu tô ficando mais autoconfiante. Porque eu tô vendo o resultado das minhas ações. Mas tudo bem. E preguiçoso eu sou pobre aqui. Tô gravando esse vídeo deitado, né, mano? Tô estudando deitado. Faço coisa deitada. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. Toda quinta, 9 horas da noite, sai esse quadro aqui de livros, desenvolvimento pessoal e estudos, né? Minha meta esse ano aí é estudar 160 horas. Vamos ver se eu consigo. Ano passado eu estudei 80. Todo dia tem vídeo novo saindo aqui. Acompanha o canal, beleza? Forte abraço. Fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.